Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal, eu estou aqui na sede, né, vim aqui na cidade para entregar os uniformes para uma colega minha levar para o meu antigo serviço, né, porque eu não vou ter tempo de ir lá. E aí eu estou aqui, estou andando aqui, estou sentindo a clínica também, né, que eu vou concluir meu tratamento hoje, porque eu vim na outra semana e acabou que a moça esqueceu, não sei, de me avisar, viajou e a clínica estava fechada e eu não terminei, mas eu vou terminar hoje. Eu vou fazer só a limpeza geral da boca, os dentes, né, limpeza comum. E aí eu vou lá agora, aí estou aqui, ó, nessa vista maravilhosa aqui do rio, vocês conseguem virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente, ó, aqui é onde passa o riozinho, ó, aí eu vou passar ali naquela ponte, vou dobrar aqui, ó, e passar ali naquela ponte para poder ir lá para a clínica. Acabei de sair do consultório, gente, graças a Deus eu consegui finalizar o tratamento, né, já concluí o tratamento já e estou esperando a moça aqui, porque ela vai fazer um molde de gel, acho que é gel que eu falo, para poder comprar o gel na farmácia e para fazer o clareamento caseiro. Aí eu estou esperando ela aqui e assim que fazer o molde eu vou embora. Oi, gente, já fazem dois dias que eu comecei a gravar esse vídeo e eu não gravei antes o restante, porque eu estava aqui na correria, né, na organização das coisas, porque estava preparando tudo para a mudança que agora vai dar certo, em nome de Jesus. Estou só esperando o rapaz do carro vir para pegar as coisas, mas está tudo aqui embalado já. Já era para ter ido, na verdade, né, só que o rapaz chega... Hoje é quinta-feira, esse vídeo provavelmente só vai sair no domingo, né, porque eu tenho mais dois gravados que eu vou liberar. Então, assim, era para o rapaz ter vindo na quarta-feira, no caso ontem, e aí pegaria minhas coisas hoje e hoje mesmo sairia. Só que teve um enrolo aí, né, ele se atrasou lá. E assim, hoje ele vem pegar, agora são 11h30, estou esperando ele vir pegar. E provavelmente ele saiu hoje à noite ou então amanhã de manhã. E aí lá o meu esposo vai pegar, ele que vai receber, e eu só vou poder ir na segunda na van, né, porque eu vou... Hoje, assim que eu despachar a mudança, eu vou hoje para a casa de minha mãe, passar uns dias lá. E aí quando for no domingo, eu volto. E quando for na segunda, eu vou embora. Aí eu vou mostrar aqui as coisas para vocês, que estão embaladas, né, e que eu coloquei tudo no meu nome e tal, vou mostrar aqui. Então, gente, eu vou começar mostrando para vocês aqui esse quarto, né, que está as coisas, ó, aqui está uma das camas, aí eu coloquei meu nome, o nome daqui da cidade de onde está saindo, o nome para onde vai, para onde vai ser entregue. Porque não vai só a minha mudança, vai mais duas, que é o caminhão do homem, é um baú, aqueles caminhão baú bem grande, são acho que 11 metros, aí vai, acho que uma ou duas, não sei, além da minha. Aí o rapaz pediu para mim identificar todas as coisas, todas as coisas que eu vou levar para poder não ter problema na hora lá da entrega. Aí aqui tem a cama, uma das camas box. Aí aqui tem a gaveta dos armários, do armário da cozinha, que a gente desarrumou tudo, meu primo veio aqui e tirou. Aí eu fiz assim, ó, para não ficar solto, eu coloquei um lençol, as tábuas, e amarrei com corda, meu cunhado veio aqui me ajudar. Aí aqui está o guarda-roupa, né, que o guarda-roupa era bem grande, aí a gente ocupou dois volumes. Aí ali aqui embaixo está a estante da sala e o armário da cozinha. E ali a gaveta do armário, na verdade, da cozinha, e a daqui que é a do guarda-roupa. Aí essa sacola aqui, ó, também está identificada aqui, tem as antenas da TV e aqui está o... as costas do sofá, né, que a gente desmontou tudo para ficar mais fácil de ir. A gente tirou os pés e tudo. Aí virando para cá, tem muitas caixas, né, que eu vou levar praticamente tudo, né, porque a gente tem bastante coisas até. Ao total são 18 caixas, mas assim, são 18, só que tudo minúsculas, como vocês podem ver. A única maior é aquela ali, que é de um tanquinho que minha sogra me deu para me colocar as coisas, que aí foi onde mais eu coloquei coisas porque foi jogo de panela, as coisas de cozinha, né. Aí esse balde aqui, eu não ia levar ele, ia levar para a casa de minha mãe, só que como eu não achei caixa suficiente, ainda ficou coisa para fora, né, que eu precisaria levar. Aí eu coloquei nesse balde com tampa, aí tem aqui os dois puffs, as caixas, né, e um casco do botijão de gás. O meu botijão está cheio ainda, né, só que como é longe, eu não vou poder levar. Então, eu tive que pegar um casco. Minha sogra conseguiu um casco vazio para mim, e aí eu vou levar ele vazio e dar o cheio para minha sogra. Aí tem as caixas, ó. Aí aqui, ó, eu estou com um pouquinho de medo só com relação a isso aqui e com a TV. Porque aqui, ó, aqui é o forno elétrico, eu não consegui caixa que coubesse ele dentro, só achava pequena, não cabia. E também não achei caixas um pouco mais para eu poder abrir e forrar ele. Mas eu coloquei papel borrachado no vidro, passei durex, aí está bem forradinho. Forrei com a coberta porque... Para diminuir o impacto da viagem, né, e aqui o micro-ondas também. Como a porta dele é de vidro, eu coloquei uma blusa de frio bem macia, grossa, e um borrachado também, e amarrei com essa coberta que é bem peludinha. Aí aqui tem o balde de tampa com alguns restos de alimento, tipo assim, aqueles alimentos que estavam na vasilha. Tempero, essas coisas aqui estão, cobertores e almofada de sofá. Aí aqui estão os dois sofáres, ó. Está com o meu nome também identificado. Aí aqui nesse quarto, você tem a luz aqui. Tem a outra cama, a cama que a gente dorme. Aí ali tem a TV. E eu estou com medo da TV também. Deixa eu ligar o flash aqui, né, porque melhora um pouco mais. Aí tem a TV aqui. Eu identifiquei aqui, ó, como objeto frágil. Aí não tinha mais a caixa dela, né, porque já tem quase três anos que a gente mora aqui. Então, não, tem um ano e pouco, porque vai fazer três anos que a gente mora aqui, mas quem a gente tem a TV deve ter quase um ano. Não tem um ano ainda. E aí, o que eu fiz? Enrolei em dois cobertores grossos e enrolei, dei duas voltas numa caixa grande que tinha de um tanquinho. E aí forrei e amarrei de corda, né, mas mesmo assim ainda estou com medo. Mas aí botei edificação ali que é frágil. Aqui tem algumas baguncinhas, isso aqui nada disso eu vou levar. Só algumas coisas, o creme, essas coisas, a bolsa está ali embaixo que eu vou colocar as roupas de ir embora, né. Aí aqui eu mostrei, né, a cama. Agora eu vou mostrar na cozinha. Aí, isso aqui eu não vou levar. A caixa de som que o meu esposo fez com o papelão, né, reutilizou e fez a caixa e montou as caixas de som, mas eu não vou levar. A vassoura e o rodo, claro, eu vou levar. Aí esse botijão aqui ainda está cheio, praticamente cheio. Eu vou, na hora que o rapaz não pegar a mudança, o meu cunhado vai tirar. E aí eu vou levar só o fogão também. Identifiquei aqui, ó, para não ter problemas. Preguei tudo aqui com durex. Tudo isso aqui com durex, ó. Preguei tudo com durex aqui dos lados também. Aqui as bocas deles, aqui embaixo também, preguei tudo com durex. Aí aqui tem algumas coisas que eu vou deixar. Tipo, alguns pratos que eu não... Eu não quero levar, alguns copos. Esse liquidificador não coube, mas eu vou levar na sacola, na mão. E virando para cá, tem aqui a minha geladeira que está desde ontem fora da tomada, né? Que eu tirei para limper e para não ir escorrendo água. Essa mesinha aqui é velhinha, mas eu vou levar ela porque eu não vou comprar a mesa lá. Não, pelo... Não, por enquanto. Até porque também a casa é pequena, não vai caber a mesa. E porque ela está me servindo, lá também vai servir, né? Que é a mesa que eu coloco o forno elétrico em cima. Tem algumas verduras ali, mas eu vou botar na sacola para levar. Aí aqui tem o tanquinho, né? Que eu vou levar, meu tanquinho. Eu coloquei algumas coisas aqui dentro, como balde, cesto do lixo do banheiro. Botei os baldes que eu utilizo e o cesto do banheiro. E aí passei durex aqui também para ficar bem fechadinho. Sim, gente. Aí aqui está a lista que o rapaz pediu para que eu fizesse a lista de todas as coisas que eu estou mandando para poder ele conferir lá na hora de descarregar. E aí eu tirei foto e mandei para o meu esposo também para ambos conferirem. Aqui embaixo eu botei algumas informações que eu não vou estar mostrando, né? Que é o meu número de telefone e o do meu esposo, né? Para ele entrar em contato quando chegar lá. Então, gente, é isso, né? Estou sentada aqui no chão, né? Porque não tem mais sofá. Está desmontada. E eu estou aqui esperando o rapaz vir pegar as coisas, né? Que ele foi para... Ele veio ontem de feira que é uma cidade um pouco longe daqui. E ele foi lá, estava lá. E ele veio ontem de lá ontem à noite e trouxe algumas coisas para descarregar e andar aí, né? Aí ele foi de manhã e agora já veio. Ele subiu há pouco tempo. Eu estou esperando ele vir pegar as coisas. E... Aí eu chamei o meu... Avisei o meu cunhado e o tio do meu esposo para poder vir ajudar com a mudança no carro porque é muita coisa e para mim sozinha e coisas que são pesadas também, né? E aí, assim, gente, eu não gravei muito para vocês encaixando, embalando as coisas porque, assim, essa mudança da gente já era para ter ido, né? A gente está na enrola já tem um dia já. E... Eu falava com o carro estava meio que certo e depois não dava certo. Eu ia lá tentar procurar outro. Aí já tinha desistido de mandar... É... De mandar as coisas todas de uma vez. Aí eu ia... Ia ver se eu mandava aos poucos na van decorrer do tempo que ele fosse indo e mandando as coisas. Eu ia levar só o básico como fogão, geladeira e a cama, né? Mas aí surgiu esse rapaz que estava aí, que está indo para a Goiânia e vai passar por lá, né? Aí o rapaz conseguiu encaixar a minha mudança nesse baú. E aí eu não mostrei para vocês porque, assim, eu não mostrei para vocês embalando porque eu sozinha estava embalando aos poucos e foi muita correria porque só tinha eu para embalar, então... Para estar... E eu estava gravando rápido porque se aparecesse alguma oportunidade rápida porque sempre tem uns rapazes que moram aqui que trabalham em caminhão que às vezes descem para o lado de lá. Aí eu pensei, se aparecer uma oportunidade de um transporte que vá para o lado de lá minhas coisas têm que estar tudo já embalada. E aí para mim estar parando, gravando, parando, gravando tomava muito o meu tempo. Por isso eu não mostrei o passo a passo para vocês, tá? Mas aí quando o rapaz chegar eu vou mostrar um pouco mais. E como eu havia dito, o rapaz deve pegar as coisas aqui até no mínimo 12h30, né? Uma hora. E aí depois disso eu, na parte da tarde eu vou ver se o tio do meu esposo me leva lá na casa de minha mãe de moto. Porque aí eu quero ficar hoje no caso na sexta. Eu ainda à tarde fico sexta, sábado. E aí venho no domingo pela manhã para terminar de organizar as coisas e combinar com o rapaz da van para vir me pegar aqui. Eu vou passar um tempo esses dois dias e só vai ser dois dias, né? Porque eu estava na correria aqui para armar as coisas e também transporte para lá por causa de minha mãe ficou um pouco contra a mão. E agora que a gente não tem a moto mais também ficou um pouco mais difícil. Mas eu vou passar esses dois dias lá que pelo menos dá para despedir, né? O pessoal lá em casa porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar para vir. Depende muito do serviço. Então, se Deus me abençoar assim, chegar lá eu vou logo começar a procurar, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 E, gente, amanhã cedo o tio do meu esposo vai me buscar de moto porque amanhã é domingo, eu tenho que terminar de arrumar minha mala para poder viajar na segunda. Então, eu tenho que organizar algumas coisas ainda lá em casa, né? Eu estou vendo ainda, na verdade, sem contrapassagem para segunda-feira, né? Que o rapaz que eu vou, ele tem duas rotações, né? Aí uma já está completa, ele vai ver se a outra ainda tem espaço, né? Para me ir. E aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Porque amanhã eu vou sair bem cedinho, então eu não vou gravar muita coisa. Ele vem me buscar cedinho, né? Ele vem me buscar cedinho, né? E também porque eu tenho que organizar as minhas coisas. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de ver aí a roça, né? Os milhos, né? Que eu assei, a gente foi lá na roça buscar milho, pegar lenha, né? Na mata daqui de casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para você receber todas as notificações. Vou receber todos os meus vídeos, não perder nada, me acompanhar aqui. Meu crescimento no canal, obrigada por me acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo, tchau, tchau.